Serão atendidos 12 municípios, beneficiando mais de 235 mil habitantes, além do tráfego de longa distância que circula nas nove rodovias inclusas no pacote de obras. São eles, Ampere, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Francisco Beltrão, Manfrinópolis, Marmeleiro, Nova Prata do Iguaçu, Pérola do Oeste, Planalto, Realeza e Renascença. Os serviços previstos são de remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem, tapa-buracos, emergencial e implantação de nova sinalização. O prazo para término é de 12 meses, que será iniciado após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná homologou o resultado da licitação para obras de conservação de 256 quilômetros de rodovias estaduais no sudoeste. O investimento do Governo do Estado será de 43 milhões na região.